Eu não sei o que deu nos meus editores, eles me transformaram num ventríloco. Ajo como um ventríloco, pô! Sério? Você tem que fazer esse papo ridículo? Sim! Olá! Oi, meu nome é Luiz, e eu sou um ventríloco. Bem, hoje eu vou fazer uma receita de bolo. Mentira! Hoje eu vou matar a sua família inteira, ficar em pedacinhos de comer, agranão. Bye, bye! Ih, eu tinha uma família. O meu pai era o Marcel, só que ele me deixou. Providou ainda para a Jota, então eu peguei o celular dele e comecei a gravar esse videozinho. Espero que vocês tenham muito mais azar do que eu. Bem, claro de tudo que o importante é competir, mas se a gente ganhar, a gente esfrega na cara dos outros. Muita gente acha que eu sou um demônio, mas na verdade não sou, porque eles me chamam boneco Luiz. E você está com medo de mim? Está. É muito bom ter, porque se não tiver medo de mim, eu vou até a sua casa, matar a sua família inteira. Vamos continuar o vídeo. A avó do meu pai, Marcelo, ela pulou de banguidinha pepelada. É uma avó realmente muito aventureira. E depois, quando ele viu a avó dele fazendo aquilo... Ele se atacou de um pedaço que morreu. Mentira! Ele se apoiou de vender um rim para que eu pague a Jota. E se continuarem duvidando de mim, não continuem, porque eu vou matar você de noite. Vou aparecer no seu cobertor e vou te enrabar. Voltando ao assunto, eu sei três receitas de bolo. O bolo de chocolate, o bolo de cenoura e o bolo da sua irmã. Mas hoje não vou poder ficar muito, porque a bateria do Marcelo no celular dele já está acabando. E depois que o meu pai me manda dar mais uma vez, depois que eu venho chegar aqui e o Luiz cortejar uma pessoa... Beijinho!